Oh, essa é pra maltratar Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos eu te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Não se ilude, se tá pensando isso por favor Não se ilude, eu só quero uma noite de amor Como as outras, só mais uma que passou Mas vai só a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço, pra perder o sossego Eu tinha rá, a lua até beijou o mar Pra não ficar de vela, os quatro pedidos de amor Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos eu te imagino no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Não se ilude, se tá pensando isso por favor Não se ilude, se tá pensando isso por favor Não se ilude, se tá pensando isso por favor Eu vou ser o mar e ela Mas vai só a porta fechar, pra mudar minha cabeça A sua boca vale o mar e ela A sua boca vale o preço, pra perder o sossego Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela Eu vou ser o mar e ela